E aí pessoal, eu sou o João e esse é o Lente 100 milímetros. Aqui a gente vai conversar sobre cinema. Bom, dessa vez eu assisti Vidro e vou falar um pouquinho sobre o filme. Vidro, filme de 2019 dirigido por M. Night Shyamalan. Após os eventos de Fragmentado e Corpo Fechado, Vidro termina a trilogia de filmes de super-heróis do Shyamalan. E aqui, David Dunn, Mr. Glass e Kevin Wendell Crumb são internados em um hospital psiquiátrico, onde serão tratados por uma médica especialista em pessoas que têm ilusões de serem super-heróis. E assim temos o nosso filme. Como eu disse, o filme é escrito e dirigido pelo M. Night Shyamalan, que fez os ótimos Sexto Sentido e A Vila, e os péssimos Fim dos Tempos e A Dama na Água. Uma coisa que é inegável, o diretor sabe subverter muito bem o gênero de super-heróis, que é bastante homogêneo, e ele o faz de uma forma bastante inventiva. Ou seja, se você está cansado dos filmes muito similares da Marvel e da DC, talvez você goste bastante de Vidro. O primeiro ato é notável. O diretor evoca muito bem um ambiente aflitivo, tenso, enigmático. A estética do filme, muito pelo bom uso das cores, acompanha muito bem os personagens, utilizando o verde para o Bruce Willis, o roxo para o Samuel L. Jackson, e a cor mais amarelada para o James McAvoy. A cinematografia faz um uso sublime da câmera subjetiva, aquela que fica no ponto de vista do personagem, o que mostra um baita talento do diretor. Mas infelizmente para por aí. Na segunda parte do filme, os efeitos técnicos continuam muito bons. O problema é que o ritmo desacelera muito e fica cansativo, exaustivo. É difícil não perder o foco no filme. O diretor prefere ficar relembrando o espectador repetidas vezes de que histórias em quadrinhos são embasadas na vida real, do que contar uma história ou desenvolver os seus personagens. O elenco está muito sólido. O James McAvoy, que faz o personagem principal, está muito bem. Ele dá um show de atuação. Ele transita muito bem entre as personalidades de seu personagem. Comparado com seu papel em fragmentado, ele está mais envolvido. Você sente a mudança de uma personalidade para outra. Muito pela fisicalidade, tom de voz, sotaque, pela postura. É um show de atuação. O problema é que o diretor escolhe em deixá-lo a maior parte do filme na personalidade menos desinteressante e que requer menos trabalho do ator. O Bruce Willis está bastante dedicado ao papel. O que compensa um pouco sua falta de talento. Porque, convenhamos, ele não é o melhor ator do planeta. O Samuel L. Jackson faz o Mr. Glass e é uma atuação menos expositiva e mais talentosa que o seu papel em corpo fechado. Ele transmite muito bem o ar maléfico do personagem e, ao mesmo tempo, muito perspicaz. É um pouco difícil falar sobre a atuação da Sarah Paulson sem cair em spoilers. Mas ela transmite bem o ar enigmático das motivações de sua personagem. Você não sabe o que ela está fazendo ali, o que ela quer, mas ela faz um papel muito sólido. A intenção do roteiro de conter a Casey, personagem interpretada pela Anya Taylor-Joy, é equivocadíssima. Não tem porquê ela estar no filme, principalmente no contexto que ela é inserido. Depois do que ela passou nos eventos de fragmentado, não tem síndrome de Estocolmo que a faça colocar no filme. A participação da Charlene Woodward e do Spencer Treat Clark é muito bem-vinda. Eles estiveram em corpo fechado e, após duas décadas do primeiro filme, eles erradiam um bom ar de continuidade para o filme. Uma coisa que o diretor não faz muito por conta do roteiro é desenvolver os seus personagens, principalmente o do Bruce Willis e do Samuel L. Jackson. Eles são os mesmos de duas décadas atrás, muito por conta do diretor escolher deixá-los em segundo plano, focando no personagem do James McAvoy. O último ato é desanimadoramente broxante, muito devido pela falta de energia do segundo. É incoerente, ilógico, tem vários furos e facilitações narrativas e o diretor dá um desfecho para os três personagens que você não entende. Foram três filmes, 19 anos de projeto e é aquilo mesmo que o Shyamalan escolheu para os seus três protagonistas? Não tem sentido algum. O filme tem um baita elenco, subverte um gênero, é tecnicamente muito bom, mas infelizmente cai no clichê de seu diretor de sempre ter que ter uma reviravolta no final do filme. Só que o Shyamalan esquece que não é tão genial quanto pensa, tem uma reviravolta desonrosa e frustrante e ele acaba quebrando o vidro. Nota 6. É isso, pessoal. Até a próxima. A gente vai sempre trazer novos filmes, críticas, alguns especiais. Por hoje é isso. Até a próxima. Tenham bons filmes. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.